E aí galera, olha onde pode falar galera, para o vídeo ou não para? Não, não vou parar o vídeo não, vou continuar porque tá coisado o negócio aqui, beleza? Então, todo mundo chique no último, tá tudo em riba, aquela autoestima em cima, tudo bacana, então tá beleza, vamos começar mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero propor a vocês uma brincadeira, uma brincadeira legal, ok? Então vamos propor uma brincadeira que é o seguinte, nesse vídeo, aquela pessoa que deixar o comentário mais legal, a gente vai fazer um vídeo, não chega a ser um vídeo de divulgação, mas um vídeo de apresentação do canal do Dr. Gore para o seu canal, entendeu? Suponhamos que a pessoa que fizer esse comentário, o pessoal do canal Explodindo a Vaca, vamos, um supositório que seja o pessoal do Explodindo a Vaca, aí deixa o comentário legal, a gente vai fazer um vídeo apresentando para você o canal Explodindo a Vaca dentro do nosso vídeo, tá? Vai ser todo vídeo falando do Explodindo a Vaca, mas em dado momento vamos falar do canal Explodindo a Vaca. Isso também pode acontecer com o Euclides Molinari, pode acontecer com o Jeitinho Brasileiro, Thelma e Keshima, junto e misturado, com o Leandro Ferreira Bonecos, com a Lili e sua trupe, a filha Dex, e por aí vai o Donald DBL, a Dina, a Dina Tube, meu nome é HB, é a Dina Tube, a Nath Barreto, quem mais, a Bruna que canta, e todas essas galera que aparece aí no nosso canal, o JC, é Vendo o Mundo? Vendo o Mundo, o WC Pereira, é WC Pereira, né? O Eduardo e toda a galera, então, quem deixar um comentário legal nesse vídeo, a gente vai escolher o comentário legal, eu e o Chulão, o Chulão está aqui, o Chulão veio participar hoje, o Chulão quer ficar aqui no canal, quer ficar no canal, Chulão? Calma, calma, Chulão, você está nervoso, como os outros estão sequestrados, não sabem onde é o cativeiro do Marino, que está mucosado lá em casa, então, eu achei o Chulão, falei, Chulão, você quer participar do vídeo? Ele falou, eu quero participar do vídeo, me lembra para participar do vídeo do seu canal, como eu já disse para vocês, ele é o nosso guarda do canal, ele fica aí amarradinho aqui, sossegado, se alguém entrar no canal e querer fazer alguma coisa com problema, nós já ataca com o Chulão, e o Chulão, assim, ele só não está querendo dar dislike, o que você gosta de dislike aí? Não tem problema, se quiser dar um dislike no vídeo, você dá, fala nisso, você deixou o seu like já ou não? Deixa o like e já vai, né? E depois comenta o vídeo aí, que então nós estamos fazendo essa proposta para vocês, então, um comentário mais legal, no próximo vídeo nós vamos fazer um vídeo de, não é divulgação, é uma apresentação, então, quem entrar no canal e ver o vídeo lá, apresentando o canal da Telme Keshima, aí nós vamos falar do canal da Telme Keshima, ok? Ou do Afiliadex, ou do Marcos Nogueira, ou da Aline na Itália, de quem mais? Da Aline Barbosa, do Targenial PT, enfim, a gente vai falar, claro que a gente vai falar dos que vem aqui, você não vai querer o seu primeiro comentário no canal, você vai querer vir bonitão, engasaiando e arregaçar aqui no canal, não vai dar certo. Então, aquelas pessoas que comentam sempre, que visitam, que eu acho que o nosso canal vai ficar por aqui mesmo, coisa de 1100, eu não passo de 1150, tá? 1158, 1150, 1157, 1151, então fica nessa daí. Essa galera que sempre vem aqui no canal vai ter esse negócio aí. É como se fosse a Rádio Gória, mas eu vou fazer de uma maneira mais legal, de uma maneira mais espontânea, e o Chulão vai me ajudar nesta onda de conquistar novos seguidores para o canal. É que os caras do mal dos filmes tem, né? Geralmente é um gato, cachorro é difícil os caras... Pois é, os cachorros... Tá com purga, eu sei, hein? Tá com purga? Então, eu já dei um recado, galera, é isso daí, ó. Então, você deixa um comentário bem legal nesse vídeo, deixa o seu like, compartilha, divulga aí nas redes sociais, nas redes sociais, os pessoal fala assim, né? Na rede sociais, não é nas redes sociais, divulga aí nas redes sociais, WhatsApp, Instagram, lá no Facebook, no blog, e aí, onde você quiser. Aí depois, no outro vídeo, que nem hoje, eu não sei que dia que é hoje, bom, eu vou falar pra vocês, hoje é domingo, então eu não sei que dia que eu vou colocar, aí dá uma semana depois desse vídeo, se ele chegar aí uns 20 visualizações, né, já escolhe um comentário pra coisar, tá? E não vai parar por aqui, cada semana vai ter um diferente. Esse vídeo aqui é só pra explicar pra vocês como é que funciona, pra você deixar... Gente, mas pelo amor de Deus, escreve alguma coisa do que nós falamos aqui no vídeo, tá? Porque tem gente que deixa... O comentário é até interessante, mas não tem nada a ver com o vídeo. Quando o comentário não tem nada a ver com o vídeo, a gente só... Eu só dou o joinha e o coraçãozinho, eu não respondo. Esses aí que não tem mais nada a ver com o vídeo, eu vou começar a não responder mais não, ok? Agora, se eu escrever alguma coisa que tá... É... É a respeito do vídeo, esses só que vão participar, hein? É um sorteio, Chulão? É um sorteio, o Chulão falou que é um sorteio, tá? Vamos sortear lá o... Sortear sim! É, vamos ler e falar, ó, eu acho que isso daqui foi o mais legal. Aí tá, vamos sentar aí com a galera... Ai, não tem, a galera do canal tá sequestrada, né? Eu vou escolher umas duas pessoas aí pra me ajudar, falar qual o comentário que você acha mais legal esse? Aí vai e faz do seu canal, ok? A gente fica por aqui e volta numa próxima oportunidade, ok? 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 Vambora, Chulão. Vambora, Chulão. Já tá a estrela final aí? Vambora. 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 Legenda por Sônia Ruberti